Será que você me esqueceu O que faço agora O destino traiçoeiro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo não Vamos recomeçar Diga que foi embora Mas que nada acabou Que eu sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar Será que você me esqueceu Por que você foi embora? A gente era tão feliz O que faço agora O destino traiçoeiro Separou você de mim Agora eu estou sofrendo Pelos botecos bebendo Amor, volta pra mim Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo não Vamos recomeçar Vamos recomeçar Diga que foi embora Mas que nada acabou Que eu sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar E que vai voltar Volta, meu amor, minha paixão Não faz isso comigo não Vamos recomeçar Diga Diga que foi embora Mas que nada acabou Que eu sou seu homem Que eu sou seu grande amor E que vai voltar E que vai voltar E que vai voltar